Hoje, 8 de março, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Esse dia representa o símbolo da luta e das reivindicações dos direitos das mulheres que, independentemente da classe, cor ou credo, lutam por um mundo melhor. O Ministério de Minas e Energia deseja a todas as mulheres do Brasil um feliz Dia Internacional da Mulher. Mulheres que, com muita garra, conquistam seu próprio destino, são fontes responsáveis pela energia que move nosso país. Que este dia venha para nos lembrar que somos mulheres guerreiras. E celebrar para honrar a nós mesmas e as mulheres incríveis que estão ao nosso lado. Aproveito esse dia para agradecer a todas as servidoras, colaboradoras e parceiras da MIME, que dedicam horas e horas do seu dia para contribuir com o fortalecimento dos nossos setores na busca de um país mais justo para todos. Muito obrigada.